Rapaziada que não conhece o canal do Lucas Kuiper Segue lá Então ó 1, 2, 3 Regaça no likezão aí família Eita E aí rapaziada, beleza? Tudo bem? Mano, no vídeo de hoje esse pack tá bem top Não fui eu que fiz O link do canal do Kuiper tá na descrição O pack não tem senha, tá ligado? Que ele explica Se você sabe colocar E se você não gosta de ver o vídeo completo Você é um gay Não, tô zoando Depois tem uma foto aí na comunidade Rapaziada Se quiser ir lá olhar O gatão, coisa linda Assim, tá ligado, coisa Tu sabe, tu sabe que o pai é massa Então rapaziada Quem quiser seguir no insta O arroba tá aí na tela também E eu enrolei muito hoje Mas vou mostrar o pack aqui Valeu rapaziada, tamo junto No, 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 no No, 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 no I'd be damned if I went out like this So I won't So my demons, they've been trying to drag me so deep into hell I will never make it back But I'ma walk right through hell and make it back home Cause I'm not gonna go out like that 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 Música Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Keep my head up when I act, head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong, always moving on Feel I don't belong, tell my thoughts to move along Push myself to be the best, die with no regrets Live with every breath, see my message start to spread And I have so many dreams, when you hit your teens Life ain't really what it seems, try to find out what it means Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being